Início Futeboliliga FC Porto Cacilhas fala em golos estúpidos, e garante, estes dias acontecem a cada 30 jogos, fotografia, Felipe Amorim, global imagens o guarda-redes do FC Porto Cacilhas, analisou a derrota no terreno do Belenenses. Análise a partida, podia acontecer muita coisa, estes dias acontecem a cada 30 jogos tivemos muitas oportunidades, tentamos tudo tentamos na segunda parte. O guarda-redes esteve bem, muitos jogadores na área. Eles chegaram duas vezes a nossa baliza e fizeram dois golos, foram dois golos estúpidos, perda da liderança para o Benfica, amanhã temos de levantar a cabeça. Temos de pensar em ganhar os 3 pontos. Depois desta derrota, a equipa tem de recuperar o quanto antes. O Benfica é o que menos importa nesta altura, mil jogos como profissional preferia ter vencido o jogo, preferia uma vitória para seguir no topo da classificação. Saímos com um sabor negativo e com a perda da liderança, balneário, eu creio que todos temos de levantar o balneário e assumir a responsabilidade.